A Williams, equipe que dominou os anos 90, conquistando 4 títulos de pilotos e 5 de construtores, experimentava um incômodo jejum de 3 temporadas sem vitórias quando iniciou a temporada de 2001. Para retomar o caminho das glórias, a equipe fechou uma parceria para fornecimento de motores com a BMW na temporada de 2000, que resultou em apenas 3 pódios. Mas para 2001, com a parceria mais consolidada, a expectativa era de alcançar melhores resultados. Para isso, trouxe o colombiano Juan Pablo Montoya, campeão da Indy em 99, e manteve o promissor Ralf Schumacher, irmão de Michael Schumacher. Só que a temporada não começou bem. Na Austrália, Ralf foi atingido por trás por Jacques Villeneuve logo no início da prova, em um acidente que custou a vida de um fiscal de pista, e o motor BMW deixou Montoya na mão na volta 40, quando ocupava a terceira posição. Na Malásia, Montoya abandonou na terceira volta, e Ralf, tocado por trás por Barrichello na largada, chegou na quinta posição. No Brasil, as perspectivas eram boas. Ralf classificou-se na primeira fila em segundo, ao lado do irmão, e Montoya em quarto, à frente da McLaren de Kultar e da Ferrari de Barrichello. Montoya pulou para segundo na largada, e na terceira volta fez a famosa ultrapassagem sobre Michael Schumacher e assumiu a liderança. O colombiano liderava tranquilo, e àquela altura, ninguém duvidava que a Williams voltaria a vencer. Só que na trigésima sétima volta, ele ultrapassou o retardatário Jos Verstappen, e foi atingido em cheio por trás pela Arrows do holandês, e abandonou a prova. Ralf também foi atingido por trás, logo no começo da corrida, por Rubens Barrichello, e teve sua corrida totalmente comprometida. Para a corrida seguinte, San Marino, a equipe mandou um recado bem-humorado para que os adversários não acertassem seus pilotos por trás novamente. Durante os treinos de sexta, a Williams estampou em sua asa traseira a mensagem Keep your distance. Tradução, mantenha distância. E o recado funcionou. Ralf Schumacher assumiu a liderança da corrida logo na largada, e venceu de ponta a ponta. Sua primeira vitória na Fórmula 1, e a primeira da Williams desde 1997. E esse foi o bem-humorado retorno às vitórias, contado aqui, na Crônica do Botequim. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo, e visitar o site do Botequim GP. Até o próximo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho